Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu queria dar início aqui a nossa reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara Municipal de Campinas. É a nossa reunião ordinária. Eu queria agradecer muito a presença aqui dos integrantes dessa comissão, o vereador Zé Carlos está aqui presente, o vereador Fernando Mendes e também o vereador Paulo Haddad estão aqui presentes com a gente participando dessa nossa reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. No dia de hoje nós temos aqui já com a gente na mesa a presença já da Secretária Municipal de Assistência e Inclusão Social, a Janete Aparecida Valente. Queria agradecer muito a presença da nossa secretária Janete. A presença aqui do Ronaldo José de Lira, que é procurador do trabalho, do Ministério Público do Trabalho, que tem liderado uma campanha muito importante relacionada ao combate ao trabalho infantil. Agradecer muito a presença do Ronaldo, do procurador Ronaldo. A presença da conselheira, do Conselho Estadual de Direitos da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, também na área dos direitos humanos. Temos a Raquel Tamássia, que está aqui com a gente representando a OAB e o Rodrigo Oliveira, presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, do CMDCA, também acompanhado da Lizilene Cunha, que está aqui com a gente também, ou vai estar, daqui a pouco estará com a gente para fazer uma apresentação aqui do Conselho. E nós temos também a presença, que estaria aqui com a gente também, representando o Conselho Tutelar, o Renato Fonseca. Renato, fica à vontade de vir aqui com a gente para a mesa, o Renato. E eu vou anunciando a presença de outros. Isso. Está aqui o Lin... Agradecer muito a presença do Lincoln Moreira, gerente da FEAC, que está aqui conosco, importante instituição da nossa cidade. O Ivan Castrese, que é diretor da OAB Campinas, também está aqui presente. O André Cruz, que é presidente do Instituto André Cruz e ex-jogador da Associação Atlética Ponte Preta, da Seleção Brasileira, uma importante personalidade da nossa cidade. O Fernando Tavares, que é diretor de marketing da Associação Atlética Ponte Preta. O Antônio Admir, dirigente de ensino da Direção de Ensino Oeste da Secretaria Estadual de Educação. Adelaide Albegaria, que é coordenadora do curso de Direito da Universidade de São Francisco. O doutor Longuine, que representa aqui a Secretaria de Segurança Pública do nosso município. E eu vou anunciando aqui a presença das diversas entidades, das diversas representações que fazem desse evento um evento muito forte, representativo e importante para o nosso município. Então, como eu já havia falado, hoje a nossa comissão fará dessa reunião, na prática, um ato de apoio a uma importante campanha que tem que ser realizada no Brasil inteiro, em especial aqui na cidade de Campinas, que é relacionado ao dia 18 de maio, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O dia 18 de maio ficou marcado por conta de um crime muito bárbaro cometido no Estado do Espírito Santo, em 1963, uma menina de oito anos, ficou conhecida como o caso Araceli, e a partir disso foi feito todo o movimento para aprovação de uma lei federal, e por conta disso, esse dia foi se repetindo ao longo dos anos como um dia de mobilização, um dia de campanha, de divulgação dos dados que são alarmantes, dos dados que levam a uma grande reflexão sobre uma violência bárbara que acontece ainda nos dias de hoje, inclusive crescente em alguns aspectos, e como um dia, então, de mobilização, de campanha. A cidade de Campinas terá diversas atividades, aliás, já estão ocorrendo diversas atividades, mas amanhã, em especial, tanto o conselho como as entidades de proteção, os conselhos tutelares, vários movimentos da cidade, irão organizar inúmeras atividades, inclusive no centro da cidade de Campinas, uma manifestação para chamar a atenção da cidade como um todo sobre esse dia 18 de maio. Então, para que a gente possa ganhar aqui um tempo, a gente sabe que são muitas pessoas que vieram aqui, muitas pessoas querem, inclusive, fazer o uso da palavra, a gente, no primeiro momento, passaria a palavra para o conselho municipal, que fará uma apresentação sobre os dados da nossa cidade sobre esse tipo de violência, e também sobre a campanha que está sendo organizada. Então, eu vou passar a palavra para o Rodrigo, que preside o conselho, e ele irá organizar aqui essa apresentação, e depois a gente vai ouvir as diversas entidades. É importante dizer, aqui nós temos aqui representado na mesa, entidades, órgãos públicos, que já são vocacionados para essa luta. Mas é importante dizer também a presença, nós conseguimos, através da nossa comissão, trazer também os clubes de futebol para essa campanha. Então, depois a gente vai falar ao longo desse dia, mas tanto a Ponte Preta como o Guarani irão se engajar nessa campanha através de comunicação em redes sociais e também nos próprios dias de jogos para reforçar essa campanha nossa, e principalmente um instrumento importante que eu disse que sem. Mas eu queria, antes de passar a palavra para o conselho, ouvir aqui o vereador Zé Carlos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Com satisfação que eu vejo esse plenário hoje bem representado, senhor presidente. Sinal que a comissão sobre a tua presidência realmente fez valer esse dia 18, e como a gente tem outras comissões, tanto eu como o vereador Paulo Haddad, a gente vai ter que ser retirado dessa comissão, mas nós estamos acompanhando em outra coisa. Nós temos aí, a gente se reúne, e como nós estamos em discussão também, o plano diretor da cidade, e eu como presidente da Comissão de Política Urbana, e a gente está em uma discussão bem forte, que é o que vai, é o planejamento da cidade para os próximos 10 anos. Então, mas tenho certeza que vossa excelência na presidência, e depois a gente acaba complementando as outras questões. Então, eu agradeço a todos vocês, muito obrigado, e boa palestra, boa reunião para vocês. Eu, infelizmente, eu e o vereador Paulo Haddad, nós temos que retirar, mas o bispo vai ficar aqui, junto com o presidente, ok? Muito obrigado a todos. Agradeço, vereador José Carlos. Tá bom. Então, vamos passar a palavra agora aqui ao presidente Rodrigo, pelo Conselho Municipal, e depois nós seguimos aqui a nossa atividade. E realmente agradeço a presença de todos vocês, como já disse no começo, quem tiver alguma representação que não foi aqui ainda anunciada, por favor, trazer aqui a informação para a gente anunciar nesse evento que está sendo registrado e que também fará parte da história aqui da nossa casa. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite de estarmos aqui na Câmara, somando esforços nesse movimento contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. e gostaria de fazer uma correção, Gustavo, no meu nome, que não é Rodrigo Oliveira, é Rodrigo Teixeira, ok? Mas, não, tudo bem. Então, é muito importante, o próprio vereador já colocou, o dia 18 de maio é um marco importante nessa luta, mas o CMDCA normalmente comemora isso ao longo da semana, neste ano nós estamos comemorando ao longo do mês todo, então estão acontecendo diariamente ações, atividades, nos vários territórios, então isso vai até o final do mês. Eu não vou me alongar, porque eu vou pedir para a Liz, a Liz Helene vai fazer, então, uma apresentação, onde vocês vão ver toda essa programação. A Liz Helene é coordenadora da nossa comissão de VDCCA, a Comissão de Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes. É importante ressaltar que o trabalho dessa comissão, um trabalho imenso para preparar tudo isso nos territórios, e é a primeira vez que o Conselho se envolve em maior profundidade nos territórios, inclusive apoiando financeiramente para que essas atividades possam acontecer de uma maneira mais adequada. Liz, por favor. Liz Helene, eu só queria também anunciar que está aqui com a gente na mesa a Sandra Pinheiro, que é coordenadora técnica e pedagógica do Instituto Paulo Freire, de Ação Social, que está aqui conosco também, dando, inclusive, um apoio técnico também para a nossa reunião. Boa tarde a todos. Meu nome é Liz Helene, sou psicóloga, trabalho no SESF, da AFASCOM, aqui de Campinas, que é um programa que atende famílias vítimas de violência doméstica aqui no município. Também sou conselheira lá no CMDCA, e hoje estou aqui fazendo essa representação e coordeno a Comissão de Enfrentamento a essa violência doméstica contra criança e adolescente. em especial, hoje, a gente veio falar um pouquinho da questão da violência sexual. E eu começo fazendo uma pequena correção, se o Gustavo permitir, não foi 63, foi 73 o crime com a Araceli. E nós demoramos, só em 1998, que a gente conseguiu instaurar isso como lei federal. E por que é diferente de outros crimes? A gente vê tantos outros crimes acontecendo na nossa sociedade. Por que é diferente? É diferente porque esse crime foi cometido por jovens de classe média alta que até hoje não foram punidos. Então, a luta do 18 de maio é justamente para isso, para que não ocorram mais situações nesse sentido. Eu vou tentar também ser breve, porque eu trouxe algumas lideranças dos territórios para falar de como é essa mobilização nos territórios. Então, eu vou tentar falar de uma forma geral como que vem vindo a nossa história. A Comissão de Violência Doméstica existe no CMDCA desde 2005. As reuniões ocorrem sempre às quartas, terças-feiras de cada mês. E, em 2005, a gente ainda não teve essa mobilização. Ela se iniciou em 2006, com o marco já no centro da cidade, no dia 18. O que acontece lá? Que ações são essas que acontecem lá? São ações artísticas, culturais, de oficina, que nos indicam formas de prevenção e formas de informação também para as pessoas com relação ao tema. Então, as mesmas coisas ocorrem nos territórios. Além disso, a gente faz um cortejo, tanto no início do evento como no final, subindo até a Estação Cultura e descendo até a Praça Rui Barbosa, com todas as entidades que compõem essa rede de atendimento e o poder público, enfim. O ato é público, todo mundo é convidado para estar presente. Em linhas gerais, a gente se organiza dessa forma lá. Porém, é uma estrutura que parece simples da forma como eu estou falando aqui. Mas é uma estrutura muito grande. É uma estrutura que tem diversas barracas, que as pessoas preparam oficinas para trabalhar, que os nossos adolescentes e crianças do nosso município se preparam o ano inteiro para estar lá. Essa comissão de organização da mobilização do 18 de maio está se reunindo desde setembro do ano passado, de 2016, para a realização desse momento. E, como o Rodrigo colocou, é o primeiro ano que a gente consegue dar um aporte melhor para as ações descentralizadas, que ocorriam dentro das instituições que trabalham com defesa de garantia de direitos, mas que não tinham um suporte do CMDCA. Então, é o primeiro ano que a gente conseguiu isso. Eu não vou me alongar em termos de conceituação, de violência e tudo isso, porque acho que todo mundo que está aqui de alguma forma é interessado no tema e pode pesquisar sobre o tema. Mas eu gostaria de falar que, na hora que vocês saírem, a gente vai ter na recepção essa cartilha, que é a cartilha de orientação para o enfrentamento do fenômeno da violência doméstica. Essa cartilha está na sua terceira edição e o CMDCA vai disponibilizar algumas aqui. As pessoas que se sentirem contempladas ou que quiserem levar para os seus territórios também podem fazer o pedido no CMDCA que a gente providencia depois. É só deixar lá a quantidade, a instituição que representa, que a gente faz contato. Então, vou tentar ir aqui. Comecei falando um pouco do contexto lá do início da comissão e da campanha Faça Bonito em Campinas. Só para eu ter uma ideia, quem aqui já participou da campanha? Legal. Então, acho que não preciso também me alongar muito. Todo mundo entende que o slogan da flor é o slogan que simboliza a primeira infância, que tem a ver com o caso Araceli, que era uma menina de oito anos, e por isso se escolhe a flor como símbolo. Ela já acontece há 11 anos aqui em Campinas, e que avanços ela foi tendo ao longo de todo esse período. A gente pode falar ali... O CIS-9, na verdade, já tinha sido criado, mas como é que isso foi atingindo depois as instituições que trabalhavam com defesa de direito? Isso é muito importante. Teve um aumento bem significativo no número de notificação também. as construções das edições anteriores da cartilha de apoio e orientação. Vale citar que esse material que foi construído em 2016, todo ele tem ilustrações que as próprias crianças e os próprios adolescentes que estão dentro dessas instituições de defesa de direito fizeram. Então, antes da composição dela, teve várias oficinas para que esses desenhos fossem feitos, esse tema fosse trabalhado, para que depois a gente pudesse condensar aqui. E essa edição em especial, a gente pede que não seja simplesmente distribuído na mão da criança. Esse é um material para ser trabalhado pelo profissional. É para o profissional que identifica ou que quer trabalhar o tema da violência doméstica, para ele direcionar a ação. Só para falar isso, porque as anteriores eram distribuídas aleatoriamente. Pode voltar. Para falar um pouco de avanço, eu acho que a gente foi construindo, ao longo desses 11 anos, um fluxo também. um fluxo de atendimento tanto às vítimas de violência quanto aos vitimizadores, que é algo que a gente ainda discute muito, que atendimento a gente tem para os vitimizadores nesse município. Qual é o olhar que a gente consegue ter? Então, isso é uma coisa que ainda está em discussão. O aporte financeiro, como eu falei, para as ações descentralizadas, que a gente não tinha antes, via Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Esse ano está ocorrendo a capacitação do Conselho Tutelar também, para fazer a notificação no SIS-9, que é o... não sei se todo mundo conhece, mas é o Sistema de Notificação de Violência, onde a gente pode encontrar todos os dados. e, por isso, eu não vou falar muito de dados. No final, eu vou colocar só relacionado à criança e adolescente e à violência sexual, para a gente ter uma noção dos números e por que os pontos de superação e os desafios que eu vou colocar agora são desafios para nós. Primeiro, eu acho que a gente já começa com o tema, porque o tema abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes é um tema muito difícil de ser abordado. As pessoas não querem falar desse assunto ou por inexperiência, ou por inabilidade, ou porque entende que não é um conteúdo apropriado. e isso dificulta a campanha de se expandir e dela se disseminar. Então, eu acredito que isso ainda é um ponto que a gente tenha de dificuldade para a expansão da campanha. A compreensão que às vezes se tem da violência doméstica contra criança e adolescente. Então, o que é violência doméstica contra criança e adolescente? A maior porcentagem do que a gente tem de dados hoje no boletim de violência, no sistema de violência, ocorre dentro de casa. Não é na via urbana, não. Então, assim, nem na via urbana, nem em outros lugares que poderiam ocorrer. Então, só para a gente pensar que conceito a gente tem hoje de violência doméstica contra criança e adolescente. uma outra coisa que a gente pode colocar, uma coisa que incomoda muito a gente, que a gente viu durante alguns anos sendo falado e discutido, que o CIPIA do Conselho Tutelar não cruzava dados com o CIS-9, que é o nosso sistema de notificação de violência. E no Conselho Tutelar, diariamente, aparecem muitas demandas relacionadas a isso. Porém, a discussão era se a gente capacita os conselheiros com o número que a gente, os conselheiros tutelares, com o número que a gente tem, a gente consegue hoje ainda ter mais essa notificação? Como é que isso ficaria na prática? Então, a gente ainda vê como um ponto de superação, porque a gente sabe que, dentro da demanda deles de trabalho, já é muito difícil. Como é que eles ainda vão conseguir fazer essa notificação? Eu fico me perguntando. Então, se tivesse uma forma de cruzar esses sistemas, eu acredito que ia ser bem mais proveitoso e mais realístico para nós. Eu já disse, a gente não tem um programa específico hoje aqui no município para o vitimizador, para o autor de violência. A gente tem o PAEF, que atende esses autores numa demanda espontânea. Mas eu trabalho lá e eu sei o quanto é difícil esses vitimizadores estarem nos atendimentos. Então, o quanto também esse ciclo não reincide ou tem um afastamento do domicílio, mas depois ele retorna. O que efetivamente a gente está fazendo de trabalho com esses vitimizadores? O fato de a gente não ter também em Campinas um juizado ou uma vara especializada de família também atrapalha, porque talvez isso pudesse estar inserido lá dentro, pudesse ser um tema. A gente também não tem em Campinas um programa, um plano municipal contra a violência de crianças e adolescentes, de violência doméstica especificamente. Isso é uma coisa que, para uma comissão que existe desde 2005, eu acho que é algo que a gente precisa começar a olhar e que a gente precisa do apoio do legislativo, do judiciário, para compor os nossos espaços para que essas coisas aconteçam. A intersetorialidade ainda é um desafio para todo mundo. Olhar para esse fenômeno na intersetorialidade ainda mais. Então, a gente precisa compor. Hoje eu vim aqui para fazer o convite para os senhores, legislativo, judiciário, que os senhores venham compor conosco essa comissão. É lá nesse local que estão os coletivos discutindo e pensando políticas, e isso acontece há 11 anos. Então, a gente sente ainda essa ausência. Então, eu venho aqui hoje, muito humildemente mesmo, fazer esse pedido. Uma outra coisa que a gente tem bastante dificuldade é com relação à notificação e denúncia. muitas vezes os profissionais não se sentem preparados para fazer essa notificação. Os profissionais que atendem ou as pessoas que trabalham com criança e adolescente. Isso é algo que a gente traz como um ponto de superação também. As pessoas têm medo porque estão no território, onde a violência acontece, e também têm essa inabilidade de lidar com o tema, muitas vezes, porque ele não é difundido. Então, quantas demandas a gente observa quando a gente vai fazer a campanha, por exemplo, dentro de uma escola, e de professores que ainda não conseguem estar instrumentalizados para fazer uma denúncia, para fazer uma notificação, ou para orientar minimamente. É muito grande, não é pouco. Já falei da discussão aprofundada do tema. A falta da divulgação, eu não sei como, acho que a gente está aqui para pensar junto, mas a falta de a gente ter uma divulgação maciça, temas de denúncia e de verificação, de notificação, atrapalha bastante que essas denúncias cheguem. Quando a gente vai olhar para os números, e vocês vão ver depois o último boletim, eles não refletem a nossa realidade. E quem trabalha aqui com violência no município de Campinas sabe isso, que eles não refletem cerca de 30%, nem 30% do que a gente atende na prática. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar também. Falei da intersetorialidade e do plano municipal também falei. Só falar uma coisa que a gente colocou ali no ponto de superação. O Disque 100, eu não sei se todo mundo encontra essa dificuldade, mas a rede que vai lá no CMDCA e que fala da questão da notificação da violência tem muita dificuldade de falar nesse canal de escuta. Quando a gente tinha um Disque Municipal aqui em Campinas, a gente tinha mais qualidade nas denúncias que chegavam para o Conselho Tutelar e a gente tinha mais oportunidade para fazer essas denúncias. Agora é muito difícil. A ligação cai, demora muito, as pessoas não esperam. Elas já estão fazendo algo que, para elas, é constrangedor, é vexatório. É muito difícil. Então, o Disque 100 não atinge, e eu acho que é justamente por isso que o boletim que está pautado nesses dados vai refletir um dado que não é real. Se a gente for pensar em termos de sexualização do corpo das meninas ao longo dos anos, como é que pode ter diminuído a questão de violência sexual? Como é que pode ter diminuído, de 2013 para cá, essas notificações? Então, é algo que preocupa bastante a gente. Eu vou pedir, se for possível, eu não sei ainda quantos minutos eu tenho, mas eu vou pedir que o pessoal das lideranças, começando aqui pela Sandra, que é lá do Paulo Freire, que é do Instituto Oziel, que é do Instituto Paulo Freire do Oziel, que ela possa falar um... Pode falar só depois, se a gente falar depois, depois eles voltam para falar. Pode ser, está bom. Eles estão me dizendo aqui que eles vão voltar depois, então, para falar. Se a Sandra puder passar para mim um pouco das fotos, das mobilizações que foram acontecendo nas regiões de Campinas. Norte. Intersetorial Estrela. O Léo depois vai falar um pouquinho para a gente de lá da região. A Leste. Região Leste, que é a Intersetorial São Quirino. A Márcia também pode falar para a gente um pouquinho depois de como é a mobilização nos espaços. a região sul, que é ali do Crás Bandeiras, tem a Vila IP, vai até lá no Campo Belo. É para mostrar um pouquinho do quanto as nossas crianças e os nossos adolescentes estão falando desse assunto. E que a gente não pode silenciar. Eu acredito que é uma... Não sei se todo mundo sabe, mas é uma média de 20 mil pessoas envolvidas só nessa ação central. Fora as ações nos territórios, em termos de cineclube, palestra, audiência pública, cortejo, passeata, oficinas, falando do tema, oficinas de todos os estilos, culturais de teatro, de grafite, de todos os estilos ocorrendo nos espaços. É muita coisa. Eu espero que a gente possa engrossar e que eu possa ter conseguido contribuir para dar um olhar de como essa campanha já funciona. Agradeço. Agradeço ao Gustavo Peta, agradeço aos senhores, todos os presentes, pela oportunidade de estar aqui. Está bom? Muito obrigada. Agradeço muito as palavras da Arisilene. Cunha. Na verdade, nós vamos ouvir aqui um pouco os integrantes da mesa, mas depois nós vamos passar para os representantes das regiões. a gente colocou a primeira fala do Conselho, a partir dessa comissão, exatamente porque nós sabemos que há muitos anos já há um trabalho engajado, muito comprometido, de muita gente em torno dessa campanha. A Câmara de Campinas, a partir da Comissão da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, está no sentido de reforçar, de tentar dar visibilidade, de convocar mais setores da sociedade, de envolver mais agentes, a sociedade civil, expressões culturais, esportivas importantes de Campinas, no sentido de dar visibilidade a essa campanha tão importante que já é organizada na nossa cidade há alguns anos. Então, nós resolvemos fazer a pauta ordinária dessa semana em torno desse assunto, dessa comissão em torno desse assunto, por conta disso. Porque, realmente, nós sabemos que algumas razões vinculadas à vulnerabilidade social acabam contribuindo no aumento desses tipos de crime, pobreza extrema, exclusão social, mas há também razões culturais muito fortes. algumas opressões que são manifestadas através do machismo, do racismo, que também contribuem para um ambiente de violência, que fazem com que a gente veja os números que nós estamos vendo nos últimos anos. Então, a gente precisa combater de diversas formas. Por isso que é muito importante a participação. Poder executivo, poder judiciário, poder legislativo, sociedade civil organizada, expressões culturais, entidades de proteção, juntos nessa mobilização. Então, eu queria agradecer muito as palavras. Nós vamos, então, agora, passar as palavras dos outros integrantes da mesa e, depois, nós vamos para o debate público. Mas eu não poderia deixar de anunciar a presença também do Fábio Messias Vieira, que é também procurador regional, da Procurador Regional do Trabalho, que está aqui presente, acompanhando o doutor Ronaldo Lira, Rangel dos Santos, professor e coordenador da Diretoria de Ensino Campinas Leste, representando o professor Nivaldo Vicente, Jorge Arthur, gestor da Aldeias Infantis SOS Brasil, Carina Negreiro de Souza, assistente social, representando o Instituto Centro Corsini, Fernando Gentili, diretor da Universidade de São Francisco, Celina Matos, secretária de Relacionamento da Unissal, doutor Nasser Hassan, professor e pesquisador da Unissal, Thaís Souza, assessora parlamentar do mandato da vereadora Mariana Conte, Claudiceia de Lima, assessora parlamentar do mandato do vereador Campos Filho, e o Paulo Reda, assessor, representando aqui a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. Secretária Janete. Boa tarde. Eu posso dizer do prazer de estar aqui, mas não do prazer de estar aqui falando o assunto que nós estamos falando. Eu acho que ele sempre traz para a gente... Eu acho que é uma angústia como ser humano, precisar falar disso. Mas eu acho que a gente tem, e nós precisamos fazer esse enfrentamento, Em primeiro lugar, eu cumprimento o vereador. Eu acho que... Eu já fui presidente do conselho, já fui vice-presidente, já estive bem mais próxima do conselho, atuando no seu cotidiano, e digo que uma casa como essa, convidar as pessoas para estar aqui nesta discussão, é um grande avanço. Nós já tivemos um não no passado, de fazermos, inclusive, a abertura de conferência neste lugar. Então, eu acho que isso é um grande avanço no sistema de garantia de direito, onde o legislativo, eu vou dizer um pouquinho disso, ele precisa se incluir cada vez mais. Eu cumprimento também toda a mesa, dizendo da alegria de poder estar com a AB, de estar com o Ministério Público do Trabalho, de estar também com o Conselho Tutelar, o grande companheiro Rodrigo, a Liz Laine, quem que está ali também? A Sandra. A Sandra. A Sandra saiu. E dizer de todos vocês, que estamos juntos, trabalhando aí no cotidiano, e falar um pouquinho, bem rapidamente, de quando a gente olha a evolução, por exemplo, de uma cartilha como essa, que eu tive o grande prazer de participar da sua elaboração na primeira cartilha, e o quanto Campinas já pôde oferecer essa cartilha para outros municípios, o quanto nós tivemos que até dar uma corridinha na questão dos direitos autorais dessa cartilha, porque tem um resultado de um trabalho. Acho que quando uma equipe como a do Conselho, e aproveito para parabenizar essas comissões existentes no Conselho da Criança, que têm dado um corpo bastante forte para as decisões do colegiado, Rodrigo, acho que essa participação é imprescindível. E contar para vocês que, no final dos anos 1990, eu fui uma das pessoas que tive o privilégio de fazer uma especialização em violência doméstica contra criança e adolescente, e nós temos, do LACRE, e nós temos muitos profissionais que conseguiram formar uma massa crítica a ponto de a gente poder dizer parabéns, Campinas, pela questão de como hoje consegue fazer esse enfrentamento, acho que a nossa cidade é modelo no país, de como a gente vê isso chegando nas pontas, essas coisas não acontecem por acaso, elas acontecem como resultado de muito trabalho. Então, acho que todas as manifestações e a chamada, eu sei, Lislane, que quando a gente perdeu o Disque Denúncia do MVM, que fazia um excelente trabalho, porque ele não fazia só a questão da notificação, ele produzia também uma interpretação desses dados. Eu acho que essa é a grande diferença e a falta que Campinas reconhece desse espaço. Mas eu também quero dizer que acho que o fruto do nosso trabalho também tem chegado, e há de melhorar esses índices como fruto do nosso trabalho também. Eu estava até aqui mostrando para o vereador, eu estou fazendo um levantamento das notificações de violência de 0 a 6 anos em Campinas, porque eu estou montando um plano estratégico no sentido de a gente construir um plano municipal pela primeira infância, e eu me deparei aqui com dados, no total de 0 a 1 ano, 15 notificações de violência sexual. De 1 a 4, 52. De 5 a 9, 69. Nós estamos falando em 106 notificações. É inadmissível. A gente tem que chegar até essas crianças, a gente tem que oferecer essa proteção, porque eu acho que Campinas tem um trabalho muito comprometido, e cada vez mais nós temos que dar visibilidade para esse interior que ocorre. Eu acho que a gente precisa entender muito a diferença do que é uma violência sexual e uma exploração sexual. A violência doméstica da exploração sexual, ela acontece em uma relação de muita proximidade, ela acontece dentro das casas, ela acontece com pessoas que deveriam estar indicando caminhos para as crianças e faz uso indevido dessa autoridade, dessa relação assimétrica de poder. Então, eu acho que a criança tem que sair da questão da coisificação para ela ser considerada, de fato, uma cidadã. E quando a Lislaine traz a questão do caso Aracelis ter ocorrido em 1973 e a lei ter demorado tanto, eu acho que ela veio junto com o bojo mesmo da Constituição Federal, do conjunto de ações que decorre daí, do movimento que existia no nosso país naquele momento, que culminou no Estatuto da Criança e do Adolescente, onde, com tanta garra, Campinas, no final de 1990, foi quando a gente tem idade e a gente já conta a história com a história ao vivo e a cores, por ter participado de tudo isso. E eu vejo assim, Campinas, na década de 1990, foi maravilhoso a gente olhar a implementação dos fundos, a abertura dos conselhos, e aquela questão de a gente começar a olhar todos os programas do artigo 90, colocar essa ordem na cidade. Então, acho que nós temos que olhar para trás e ter impulso firme para ir para frente, porque nós construímos e estamos construindo uma cidade que de verdade pensa e age com a criança e o adolescente. Mas eu me lembro, vereador, que naquela ocasião o Edson Seda, ele dava um exemplo que vai muito ao encontro do que a Lislaine falou, que era assim, quando víamos na matéria no jornal, onde dizia assim, menor assaltou o adolescente na esquina tal. Nós já sabíamos que o menor era o pobre e nós já sabíamos que o adolescente era o rico. E quando vemos hoje, ainda no nosso país, abusos desta natureza e que não são contemplados da mesma forma como vemos hoje, uma mãe que não tem o direito de sair de um presídio porque ela tem filhos menores, mas isso só ocorre para algumas mulheres e não para todas, eu acho que a gente vê o tamanho do trabalho que ainda nós temos pela frente, porque não basta ter leis, nós precisamos fazer com que as leis realmente elas ocorram na nossa cidade. E nós estamos falando de 25 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós já estamos aí formando uma nova geração, uma nova geração de pessoas que nasceram, numa condição peculiar de desenvolvimento, e são para essas pessoas que os nossos trabalhos estão se dirigindo. Então, eu acho que olhar para essa campanha Faça Bonito, e eu tenho tido, eu tenho um grupo nacional que eu faço parte, acho que outras pessoas aqui também têm essa oportunidade, a gente vê o movimento de Campinas integrando de uma forma bastante responsável. A gente não desiste de descer aquela 3 de maio, de entregar o papelzinho, e às vezes as pessoas, às vezes, entender o quanto isso é importante, mas isso já está no cotidiano do nosso trabalho lá na ponta. Eu acho que esse é o grande resultado que a gente tem como um compromisso firme que esta cidade tem com as crianças e adolescentes. Então, eu digo, eu estarei aqui para a gente discutir ainda, mas quero deixar bastante público o reconhecimento, e amanhã estarei lá, um ano outra vez, junto com vocês, na abertura na praça. Então, até mais um pouquinho, para conversarmos mais. Agradeço muito à secretária Janete pelas palavras. Realmente, nós temos dados, informações, a Janete já está falando um pouco aqui de alguns dados de 2017, mas até o presente momento, como divulgação oficial, nós só temos os dados até o primeiro semestre de 2016. Ainda não há um dado final do DISC-100, mas até para o doutor Ronaldo, que está muito atuante na questão do trabalho infantil, então, os dados em relação a crimes mais comuns cometidos contra crianças e adolescentes do ano de 2015 seguem a seguinte ordem. Negligência, mais de 12 mil denúncias, violência psicológica, isso é dados nacionais, 7.856, violência física, 7.141, violência sexual, 2.503, e trabalho infantil, 862. Os dados do primeiro semestre de 2016 acompanham um pouco a média do ano anterior, mas com casos com algum aumento, outros com uma diminuição, não, mas são parecidos. No caso de violência sexual, são bem parecidos com o ano de 2015. Mas aí são algumas informações que nós trazemos aqui. Então, eu queria passar agora a palavra para a conselheira estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, Raquel Tamás. Boa tarde. Eu cumprimento a mesa e todas as autoridades presentes em nome do vereador Gustavo Peta, em quem também gostaria de agradecer o convite, e deixar claro que tanto a UAB estadual quanto a seccional, através do presidente Daniel Blikstein, apoia fortemente todas as ações voltadas para esse assunto. Bem, a importância da fala sobre a questão da violência sexual infantil vem, em primeiro lugar, do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 4º do Estatuto fala que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar a proteção integral à criança e ao adolescente. Quando a legislação fala isso, e a própria Constituição Federal também fala nessa ordem, nós temos uma responsabilidade sobre as crianças maior do que o próprio Estado, como comunidade, como sociedade. Essa é a grande importância que nós temos que ter sobre nós mesmos em relação à criança. Em relação às crianças, nós não podemos jogar essa responsabilidade só para o Estado, e muito menos para a família. Se a família é o primeiro núcleo, nós somos o segundo a protegi-las, como sociedade, como cidadãos. E isso é uma questão essencial. Pelo seguinte, porque se nós não mudarmos as questões culturais da nossa sociedade, nós não vamos combater adequadamente a violência sexual infantil. em primeiro lugar, em relação às denúncias. Porque as questões sociais, de pobreza, e todas as outras que nós enfrentamos, falta de informação, como ela falou, todas essas questões levam à falta de notificação, mais do que à não violência. Porque a violência sexual infantil não tem classe social, mas a notificação tem. A falta da notificação tem. Muitas vezes, por questão de pobreza mesmo, a família não pode notificar o familiar que está cometendo a violência contra a criança por não ter para onde ir. E essa família não tem conhecimento suficiente para saber que o agressor pode sair da casa, e não a criança, como vinha acontecendo antes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, só em 1990 que nós tivemos essa possibilidade de tirar o agressor da residência e não tirar a criança. E isso é uma questão muito importante que a sociedade tem que entender. Não necessariamente vai se retirar a criança da casa, pode se retirar o agressor. Essa é uma questão. As outras questões que envolvem a violência e a sociedade são as questões relativas aos preconceitos. em primeiro lugar, o machismo, obviamente. É claro que uma menina tem muito mais dificuldade de se expressar como vítima de violência numa sociedade machista do que se ela tiver uma sociedade aberta. Se ela tem uma escuta constante de falas em que o estupro é culpa da mulher, a menina vai ter dentro de si que aquela violência é culpa dela. Nós temos que mais de 50% da população acredita que a culpa do estupro é por conta da roupa da mulher, obviamente, a menina pensa assim sobre ela mesma. E isso é uma questão muito grave. E esse é o nosso papel como sociedade de ir mudando e ir educando as pessoas para retirar esses preconceitos. e como hoje é o dia do combate à homofobia, 17 de maio, existe outra questão também muito forte que é a questão dos meninos. Os meninos representam em média 40% das agressões sexuais entre as crianças. Só que meninos que escutam palavras homofóbicas também não têm coragem de enfrentar. Porque aquela pessoa que diz que é bicha ou tem que bater ou aqueles discursos homofóbicos que a gente escuta, o menino que é violentado e escuta esses discursos não vai ter coragem de notificar também. Porque ele vai se ver como alguém que tem que apanhar e tem que morrer e não é parte da sociedade e etc. Essas questões da sociedade são extremamente relevantes. E é com esses olhos que eu penso que nós temos também que enxergar. Para que nós podamos ter mais notificações. Porque é a partir das notificações que nós poderemos resolver efetivamente todos esses problemas. Então, eu coloco aqui, vereador, são essas minhas palavras, a minha... Espero ter contribuído e fico à disposição. Agradeço muitas falas da Raquel Tamás, representando aqui a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, gostaria de passar a palavra agora para o doutor Ronaldo Lira, que é procurador do trabalho e que já esteve aqui conosco em uma outra oportunidade. Nós estamos na nossa terceira reunião ordinária. Primeira reunião ordinária dessa comissão lançou aqui no âmbito da Câmara Municipal uma campanha contra o trabalho infantil, que é uma iniciativa de vários movimentos e entidades, mas puxada pelo Ministério Público do Trabalho. Na segunda reunião, nós discutimos o tema do bullying e especialmente também do cyberbullying, que é uma manifestação ainda mais ampla dessa violência que acontece geralmente no âmbito da escola. E na nossa terceira reunião, então, o lançamento e o fortalecimento desse Dia Nacional. Então, gostaria de agradecer muito a presença do doutor Ronaldo Lira e passo a palavra. Eu cumprimento o vereador Gustavo Peta, em nome de todos, estendo aqui os integrantes da mesa e a todos os presentes, senhoras e senhores, representantes de diversas entidades, como foi previamente nominado. E agradecer o convite, Gustavo. Eu acho que o Ministério Público do Trabalho faz parte dessa rede, faz parte desse ciclo de debates, discussões e ações. Então, eu acho que, desde que nós lançamos a campanha hashtag Chega do Trabalho Infantil, eu acho que houve uma aproximação maior entre nós, mas é uma coisa que tem se repetido em um curto espaço de tempo, nós temos nos encontrado frequentemente. E dizer que a nossa instituição, o Ministério Público do Trabalho, ele foca muito, é uma das nossas bandeiras de atuação, o combate ao trabalho infantil. E o combate ao trabalho infantil tem tudo a ver com a exploração sexual, porque é uma das piores formas de trabalho infantil. A Convenção 182 da OIT, que foi ratificada pelo Brasil, e, posteriormente, incluída, basicamente, replicada em uma lista que nós chamamos de lista TIP, das piores formas de trabalho infantil, ela declara ali, literalmente, a questão da escravidão, da exploração do trabalho escravo que existe no Brasil e a questão da exploração sexual. São duas coisas que andam juntas. Às vezes, nós vamos encontrar as duas presentes na mesma cena, às vezes, não. mas é importante dizer que nós temos que estar atentos a isso, e cada um de nós, cada instituição, cada pessoa, evidentemente, trabalha em conjunto, porque, como foi dito aqui em outras oportunidades, nós temos trabalho infantil na cidade, nós temos trabalho infantil doméstico na cidade. E, muitas vezes, tem a questão da família, do pai, da mãe, da pessoa que utiliza a mão de obra infantil, mas também tem a questão do poder público, das autoridades. Então, estava conversando com o Gustavo aqui há pouco tempo, falando da questão das creches. Nós temos um déficit histórico na cidade, e, quer queira ou quer não, a falta de creche facilita a exploração do trabalho infantil. E o trabalho infantil doméstico, como eu já disse, incluído aí na lista TIP, como dão as piores formas de trabalho infantil, ela pode ocorrer na própria casa ou pode acontecer na casa de terceiros. E essa é uma coisa que, historicamente, acontece em todos os cantos do Brasil. Mas, só para vocês terem uma ideia, o quanto essa questão ainda é um tanto quanto banalizada, há cerca de dois anos, atrás, um jornal de circulação do Belém, do Pará, colocou um anúncio de uma pessoa que estava contratando, adotando uma menina para trabalhar de babá. Então, só por aí, nós conseguimos enxergar em que grau de civilidade nós ainda estamos. Primeiro, da pessoa que não tem discernimento para fazer isso, e, segundo, do jornal, que consegue publicar uma aberração dessa monta. mas isso demonstra ainda que o trabalho infantil ainda é socialmente tolerável. Nós temos visto isso pelas nossas campanhas, principalmente pelo nosso Facebook, dessa campanha, onde várias pessoas declaram lá sendo a favor do trabalho infantil. e as pessoas não sabem o mal que isso causa para as crianças e para toda a sociedade. Essa exploração é uma exploração nefasta, porque nós sabemos as consequências físicas, psicológicas, que isso acontece na vida da criança. Nós costumamos dizer que ela causa uma tríplice exclusão, uma exclusão na infância, que a criança vai ter a sua infância roubada, não vai ter aquele período lúdico, importante, para estudar, para brincar, para aprender. Evidentemente, quem começa no trabalho infantil muitas vezes se perpetua naquele ciclo de pobreza, ele tem uma evasão escolar, ele, muitas vezes, passa a vida inteira naquele subemprego, e isso tem uma consequência, evidentemente, na vida adulta e na velhice. Uma das coisas que me chamam muito a atenção recentemente foi o comentário de uma senhora no nosso Facebook da campanha, que ela até noticia o caso particular dela, em que ela fala assim, olha, eu trabalho de doméstica desde os meus 10, 11 anos de idade, hoje eu tenho quase 60, continuo como empregada doméstica e não morri por isso. Então, ela, infelizmente, não consegue enxergar a própria causa, não consegue enxergar que ela foi vítima, ela foi explorada e continuou seguindo aquele caminho, de falta de oportunidades. Se tivesse estudado, se tivesse tido outras oportunidades, talvez não teria optado por aquele caminho. Estou falando isso, evidentemente, com o maior respeito às empregadas domésticas, só quero dizer que o trabalho infantil pode estagnar a pessoa em uma carreira, como pode acontecer em outras profissões. Mas eu digo isso porque, geralmente, a criança é posta nas piores formas de trabalho infantil mesmo, não é? No trabalho de rua, no trabalho doméstico, num trabalho rural, como nós já encontramos várias vezes, na construção civil, que é totalmente compatível com uma criança, com todos os riscos que nós sabemos de acidentes e doenças. Então, todas essas questões devem ser analisadas conjuntamente. Então, digo aí que o trabalho infantil é o gênero e o trabalho com exploração sexual seria a subespécie. Mas é importante que essa reunião, os agentes, infelizmente, faltam pessoas aqui, alguns representantes de categorias importantes também para que possamos engrossar essa batalha, como a polícia, por exemplo, polícia militar, polícia civil, polícia federal, as promotorias e o próprio judiciário. Então, são questões que cabem a todos nós. E é importante que todos estejamos juntos, trocando informações, que possamos fazer uma atuação melhor a cada dia. Mas eu termino a minha fala aqui sempre dizendo que, por todo esse mar de lama que vive o Brasil, com todas essas notícias ruins, com toda essa falta de perspectivas que nós vemos para a nossa sociedade, para mim, a única luz do fim do túnel é o combate à corrupção e ao investimento na educação e no império integral. Eu acho que a única forma de conseguirmos reverter alguma coisa no nosso país é investir em educação, investir nos professores, investir na estrutura da escola, investir nas nossas crianças, porque, infelizmente, nós temos colhido o que a gente tem plantado nas últimas décadas. Recentemente, a ministra Carmen Lúcia foi lá, se não me engano, em Manaus, por conta de toda aquela barbaridade que aconteceu nos presídios do Pará e de Manaus, e ela citou um exemplo clássico do Paulo Freire, que há 30 anos atrás mencionou que, se não investíssemos nas nossas escolas, nas nossas crianças, nós não teríamos dinheiro depois para construir tantas penitenciárias. Então, é uma verdade, e isso vai se replicar se nós não cuidarmos das nossas crianças hoje. Nós precisamos investir na criança, em especial, no combate a toda a violência que a criança sofre, e investir na educação. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que, embora nós tenhamos ouvido há décadas de educação, 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 mas nós vamos ter que trabalhar seriamente em educação, porque esse é o caminho. Nós temos exemplos de outros países, alguns países, como a Coreia do Sul, e outros, talvez os países nórdicos que investiram maciçamente na educação e tiveram aí um retorno fantástico da sociedade. Nós precisamos investir em educação como um todo, nos cursos profissionalizantes, na educação de ensino básico, enfim. Eu acho que é um assunto que nos cabe a todos nós aqui. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Ronaldo de Lira, que também é acompanhado do outro procurador, Fábio Messias Vieira, que a gente agradece também a presença. Vou passar, então, a palavra agora ao Renato Fonseca, que é conselheiro tutelar e representa aqui o conselho tutelar do município de Campinas. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde à mesa, Gustavo Peta, vereador. Obrigado pelo convite. É sempre importante estarmos aí participando de todos os momentos que dizem respeito à garantia de direitos de criança e adolescente. Vou falar um pouquinho rapidamente aqui do conselho tutelar. Hoje, Campinas, a Lei 8.069 de 1990, com a Lei 8.069 de 1990, aparece o ECA, com o ECA surge o conselho tutelar, o conselho de direitos, e Campinas, hoje, ele conta com cinco conselhos tutelares. Esses cinco conselhos tutelares estão divididos por regiões, região sul, sudeste, sudoeste, leste, norte e a noroeste. Então, são cinco regiões. Nós somos cinco conselhos, cinco conselheiros em cada conselho tutelar, uma população aproximada de 280 a 290 mil habitantes por região, algumas com um pouco menos, outras com um pouco mais. é porta aberta, então o conselho tutelar recebe as pessoas, então qualquer um pode ir ao conselho tutelar. Normalmente, é para fazer uma denúncia, essa denúncia pode ser em forma de pedido, eu quero uma creche para o meu filho, está denunciando a falta de política pública. Como pode ser o abuso sexual, a violência sexual, a exploração normalmente não chega até o conselho tutelar, a exploração já chegou através de denúncia do DISC-100. Quero fortalecer a fala do DISC-REGIONAL, o nosso DISC-3236, que hoje, infelizmente, ele faz muita falta. Nós temos hoje, nós recebemos de 100% das denúncias que nós recebíamos nós estamos recebendo 20%. Então, 20% dos 100% vem do DISC-100, pela dificuldade, amorosidade, enfim, que o DISC-100 apresenta. Então, infelizmente, o nosso DISC-REGIONAL, local está fazendo falta e, de repente, nós poderíamos rever esse aspecto aí. Outra colocação, 1, 2, 3, Alô Campinas, foi um serviço que foi também criado por um período aí, que ele tinha o ouvido aí para crianças e adolescentes que queriam, de repente, ligar para alguém sem se identificar e conversar sobre um determinado tema e esse serviço também não foi para frente. Então, eu acredito no seguinte, nós temos que andar para frente, sim, manter o que está bom, vamos buscar recursos no privado, vamos ver aí, puxar esses recursos aí, dessa corrupção doida que o doutor falou, e não deixar de investir nas coisas que são importantes e fazem com que a coisa ande. Então, o disco e denúncia é importante, só uma colocação que eu queria fazer. Bom, em relação ao Conselho Tutelar, eu separei algumas coisas aqui, mas vou ser breve. dentre as múltiplas formas de violência, a Organização Mundial de Saúde destaca o grande impacto que a violência sexual exerce na saúde física e mental da criança e do adolescente, podendo gerar vários transtornos, fora a possibilidade da aquisição de uma doença, que seria o HIV, a sífilis hoje, que aumentou muito, significativamente, a sífilis tem aumentado, e o risco da adolescente engravidar. Refletir sobre as várias formas de violência, em especial a violência sexual, implica pensar sobre a realidade de uma estrutura social marcada pela desigualdade, desemprego, negligência e desarticulação com as políticas sociais. É no contexto social das desigualdades, dos conflitos, da ineficácia das políticas públicas, da perda dos direitos sociais e da escassez de serviços que atua o Conselho Tutelar. Requer desse órgão a capacidade de mobilizar as redes sociais formais, que, em Campinas, graças a Deus, nós temos aí uma assistência que pode melhorar muito, pode melhorar muito, mas uma assistência que funciona, legal, nós temos a saúde que funciona legal, temos o sistema SIS-9, que hoje é uma ferramenta muito interessante, realmente é uma coisa para ser discutida se o Conselho vai preencher ou não, mas é uma ferramenta muito importante. O SIPIA, que foi colocado aqui, que é o sistema do Conselho Tutelar, ele não funciona, as informações são furadas, ele não funciona, é um sistema a nível nacional, dificilmente ele vai ser integrado ao SIS-9, então, estão falando, eu já estou há sete anos no Conselho Tutelar, e vão falar que agora vai funcionar, a partir do mês que vem, do outro mês, já está funcionando. Queremos que isso funcione, por quê? Porque são estatísticas, então, o Brasil todinho vai utilizar o SIPIA, então, nós vamos ter todas as informações ali, muito rapidamente e muito prontamente. Então, aqui, as redes sociais formais e proteção aos direitos da criança e adolescente para dar respostas articuladas às reais necessidades da população infantil-juvenil, condizentes aos marcos regulatórios do ECA. O Conselho Tutelar tem sua atribuição definida de forma taxativa por meio do artigo 136 do ECA, depois vocês puderem dar uma lida, né? O Conselho Tutelar, ele apura fatos por meio de relatos que podem elucidar a suspeita da violência sexual. O Conselho Tutelar, ele não realiza investigação, muito menos perícia técnica. Ele deverá ser sensível e atento para a violência sexual, né? E olhar além da violência sexual, né? Porque nós sabemos que atrás da violência sexual pode existir, existem, né? Outros tipos de violência, né? O Conselho Tutelar, ele não é técnico, né? Então, por isso, para que efetivamente ele atue, ele vai requisitar recursos, tá? Então, a medida de proteção se consolida através da requisição dos serviços públicos que existem. Saúde, educação, segurança pública, né? Então, esses serviços vão atuar aí para cessar, né? A violência naquele momento, né? E, enfim, Campinas, como eu disse, tem um serviço muito bom, pode ser melhorado, mas é bom, o serviço é bom. Cabe ao Conselho Tutelar levar as informações e a sua experiência, isso aqui é na prevenção, tá? Então, o Conselho Tutelar, ele tem, nós participamos aí na elaboração da cartilha, inclusive, a cartilha, né? A retomada da cartilha, a renovação da cartilha foi solicitada pelo Conselho Tutelar em função de uma atribuição que apareceu, nova, né? que seria levar para os profissionais das escolas, do centro de saúde, dos CRAS, né? Informações relativas à violência física, à violência doméstica, né? A identificação dessa violência. Então, juntamente com o CMDCA, com a Prefeitura de Campinas, a cartilha foi feita, né? Ou refeita, né? Ela já existe há muito tempo, foi atualizada, vamos dizer assim, né? E é um serviço legal, muito bom, e estaremos usando em breve, tá? Então, um dos papéis que eu acredito de suma importância, mas que hoje, infelizmente, o Conselho Tutelar de Campinas, em função da sua demanda, é ir para o território, é ir para o território, fazer reuniões, nas associações de bairro, nas igrejas, enfim, né? Infelizmente, nós somos só cinco conselhos. O Conanda, ele prevê a cada 100 mil habitantes um Conselho Tutelar. Nós temos 1,2 milhão com cinco Conselhos Tutelares. E a demanda é grande, tá? Eu separei duas coisas que eu acho que é importante a gente falar, né? Quando a gente fala do combate à violência sexual, eu acho que o momento é oportuno, né? Nós vínhamos discutindo, então nós falamos do... Diz que denúncia local, que infelizmente não existe mais e é importante que ele passe a resistir e voltar. O IML de Campinas é um lugar horrível, terrível, absurdo, tem que ser modificado, tem que mudar. A pessoa é violentada, mais uma vez quando chega ali a criança, o adolescente, a mulher vítima de violência, é triste falar. A DDM melhorou, deu uma melhoradinha, né? Porque antes eu sentava aqui e ouvia a denúncia da moça do lado aqui, da pessoa aqui, enfim, melhorou o atendimento. Sem contar, eu acho que é importante a gente falar, de repente é a única oportunidade que nós vamos ter de estar colocando isso daqui para os vereadores, para os doutores, o juiz, o promotor, né? Enfim, então a DDM deu uma melhorada, agora nós temos duas, tem a seccional lá, a segunda seccional, mas nós temos que ter ambientes mais humanos, eu falo, eu não sou mulher, mas eu me sinto, toda vez que eu vou na DDM, toda vez que eu vou para o Instituto Médico Legal, eu me sinto mal, como homem de 54 anos, eu falo, não é possível. Então nós temos que ver. Então a mulher, a criança, o adolescente, ele é violentado mais de uma vez. Ele é violentado lá pelo agressor, ele é violentado na DDM para fazer o boletim de ocorrência, ele é violentado no IML para fazer a perícia, de repente ele é violentado porque vão questionar, enfim, então, e acho que tudo isso é importante a gente trazer para a violência, porque tudo isso é violência contra a mulher, contra a criança, contra o adolescente. Conselho Tutelar está aberto, estamos, eu falei, estamos juntos, não é a primeira, fazemos parte desse sistema de garantia de direitos e, infelizmente, as pessoas têm medo realmente de denunciar, nós vemos nos centros de saúde, as ONGs, têm medo, medo da família, medo de sofrer uma violência por parte da mãe, do pai, isso daí chega para a gente com muito assistência, os técnicos têm medo, às vezes, de fazer um relatório. a justiça não ajuda no sentido de, você faz um relatório, ela pede para ser, não aparece meu nome, sigilo, daí nós mandamos e a pessoa liga para você e fala, mas, quem mandou dar meu nome lá? Ela pega uma cópia do que você manda, não sei o que pode ser feito, mas isso daí também impede a denúncia. As pessoas têm medo e um medo real porque é só ligar a Datena, Marcelo, Nascimento, que agora está afastado, mas está lá todo dia, não é um, não é dois, são vários, milhares de casos e que não estão na estatística. infelizmente, não consta da estatística. Então, nosso recado é esse, como Conselho Telar, e agradeço mais uma vez a participação e estamos aí disponíveis e dispostos a caminhar juntos. Obrigado. Obrigado, conselheiro Renato Fonseca, que falou aqui em nome do Conselho. Nós estamos com o tempo um pouco já adiantado, por conta até de um outro evento que ocorrerá nesse espaço. Mas eu queria também ouvir e facultar aqui a palavra ao Lincoln Moreira, que é gerente da FEAC. A gente poderia ver uma forma para dar até agilidade de levar o microfone ali, o Lincoln, que representa aqui a FEAC, depois também ouvir o Fernando Tavares, que traz aqui a adesão da Ponte Preta a essa campanha. Lincoln. Boa tarde, vereador Gustavo Peta. Sim, cumprimento todos os membros integrantes dessa mesa. Boa tarde aos vários colegas de rede que temos aqui, organizações, serviços de assistência, educação, saúde, cultura, esportes, enfim, interessados no tema. É uma alegria para a Fundação FEAC receber o convite desta comissão. nós recentemente tivemos alguns bons contatos com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência em razão de um programa que atuamos e desenvolvemos. E é uma alegria saber que essa Comissão de Criança e Adolescente retoma os seus trabalhos com esta preocupação. O vereador Gustavo Peta já esteve com a gente, assessoria também, conversamos um pouco sobre os estreitamentos institucionais para, juntos, avançarmos nas conquistas de direitos das crianças e dos adolescentes do município de Campinas. Muitas coisas já foram ditas, já foram colocadas, não tem necessidade de repetir, nós estamos com o tempo exíguo e bastante apertado. Eu só queria aqui deixar uma mensagem de saudação da Fundação FEAC, dizer que nós, como entidade de assistência social, que atuamos com o assessoramento e estamos colocando-nos à disposição para também contribuir com o desenvolvimento dessa temática no município de Campinas. É importante para nós que a gente consiga qualificar os dados, que a gente consiga ter base de diagnóstico bem feito e que a gente consiga ter planos e que a gente consiga minimamente ter diretrizes para conseguir atuar. Nós sabemos que a temática é complexa e que as dificuldades são muitas, mas, se a gente conseguir planejar, nós conseguimos certamente avançar. E eu tenho pessoalmente uma trajetória, uma militância nessa área, sobretudo nessa temática, e tenho que reconhecer que muitas coisas a gente conseguiu avançar. O Renato coloca que ainda estamos aquém quanto às questões dos serviços, dos conselhos, dos equipamentos, dos órgãos de proteção, mas, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, era muito pior e era muito mais difícil. Só que nós não temos que baixar a guarda, nós temos que continuar nesse mesmo nível de enfrentamento e de mobilização para conseguir ou para manter ou até mesmo para a gente qualificar e melhorar os atendimentos aos direitos de crianças e adolescentes. Essa maneira está bem dentro da atividade e estamos à disposição. Uma boa tarde, um abraço a todos. Obrigado, Lincoln. Então, vou passar a palavra para o Antônio Schiavo e, na palavra do Antônio Schiavo, falar assim, da importância de a gente ter recebido aqui representantes tanto da USF como da Unissal e também da Delegacia de Ensino, porque um dos objetivos é também que a campanha possa chegar com cada vez mais força nas instituições de ensino, tanto nas escolas como na universidade. não só em relação à violação por conta da violência sexual, mas também de outras violações que nós queremos levar, principalmente para as universidades, para discussões acadêmicas e também de denúncia, de divulgação e de mobilização. Mas passo a palavra ao Antônio Schiavo. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria também saudar os membros da mesa, na pessoa do Gustavo Petro, e dizer da disponibilidade que a diretoria de ensino tem de poder ser um canal de divulgação dessas demandas e dessa temática. Eu queria, inclusive, pedir para a Liz Lenni que ela reserve 90 exemplares da cartilha para que eu possa distribuir para as escolas e que a gente possa, se vocês tiverem interesse em fazer algum tipo de divulgação via diretores de escola, a gente está à disposição lá para fazer algum tipo de palestra, algum tipo de conversa com diretores, com coordenadores, que são pessoas que estão em contato com as pessoas que às vezes sofrem violência doméstica, violência sexual que estão nas nossas escolas. E corroborar a fala do Ministério Público que precisamos valorizar a educação. É através da educação que a gente vai resolver muito dos problemas que o nosso país atravessa. Estamos à disposição lá na diretoria de ensino. Acredito também que eu posso falar em nome do professor Nivaldo, que é da diretoria LESC, que também está à disposição para fazer esse tipo de divulgação e de disseminação dessas questões que precisam ser abordadas em sala de aula, com a juventude toda e também com os professores. Ótimo, professor. Importante essa adesão, porque realmente acho que é um esforço de todos que atuam na área levar a campanha para dentro das escolas. Ensino médio, fazer debate, reflexão. Então, essa fala do professor é muito importante, principalmente se vier também acompanhada do professor Nivaldo, para que a gente possa fazer esse esforço mais conjunto. Passo de dar uma palavra agora ao Fernando Tavares, que é da diretoria de marketing da Ponte Preta, anunciar também, antes do Fernando falar, que o Guarani Futebol Clube não está aqui representado, mas o Guarani aderiu também à campanha. Há, inclusive, um vídeo feito pelo jogador Fumagali em relação à campanha e o Fernando também vai falar de como a Ponte Preta irá aderir e participar dessa campanha. Fernando. Prometo ser bem rápido, Gustavo. Obrigado pelo convite. Hoje eu estou representando aqui o nosso presidente, Wanderlei Pereira, o nosso presidente de honra, Sérgio Carnielli. Cumprimentar a mesa e também a todos os colaboradores que estão presentes e falar um pouquinho da Ponte Preta, do trabalho que a gente tem desenvolvido e qual é o papel dela hoje na sociedade. Hoje, rapidamente falando, a Ponte Preta trabalha com três valores. Valor econômico, valor emocional e valor social. Isso está na parede do clube. Hoje, na maioria dos departamentos, nós colocamos na parede do clube para que todos tenham, que isso fique bem visível. Na parte econômica, não preciso falar o custo que hoje é para você manter uma equipe de futebol profissional. Na parte emocional, quem é torcedor sabe exatamente o que eu estou falando. Então, nós temos esse papel. E nossa diretoria fez questão de incluir a parte social. No nosso estatuto está escrito lá que nós somos um clube social e um clube social significa que nós temos uma obrigação com a sociedade. E, dentro desse projeto, nós vamos lançar agora, em maio, um projeto. Nós já trabalhamos um pouco esse projeto, mas, agora, ele está sendo desenvolvido efetivamente para nós buscarmos recursos. Leis de incentivo, via SINCOV, convênio com o governo, para nós desenvolvermos um projeto chamado Macacos do Futuro. ele está sendo desenvolvido pela nossa coordenadora do departamento de marketing, Fabiana Fantini. Um trabalho brilhante. E nós queremos ir buscar na escola aquela criança, aquele torcedor que nós encontramos e nós vemos como um potencial torcedor da Ponte Preta. mas nós não queremos um torcedor só da Ponte Preta. Nós queremos um torcedor cidadão, ciente da saúde, do papel dela na sociedade. Então, esse trabalho está sendo realizado e eu espero que, agora, em maio, nós possamos divulgar esse trabalho. Convido já a mesa para participar também do desenvolvimento. Eu gostaria, inclusive, do contato daqueles que eu não conheço pessoalmente. nós vamos desenvolver algumas cartilhas para disponibilizar nas escolas utilizando nossos mascotes. E nós gostaríamos de abordar diversos temas relacionados à criança ou adolescente. Então, fico com o convite para que vocês também possam participar da construção desse projeto. E é o papel da Ponte Preta não só ter o torcedor dentro do estádio, mas também ter aquele torcedor ciente do papel dele na sociedade. Acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você. As portas do clube estão abertas, não preciso... Você sabe o carinho que nossa diretoria tem tanto com o vereador Gustavo Peeta, mas também com esses tipos de temas que resgatam principalmente a questão do cidadão. então as portas estão abertas para todos e fico com o convite para vocês estarem conhecendo, para quem não conhece, estar conhecendo o estádio, fazendo uma visita e poder conhecer os nossos projetos. Está bom? Obrigado. Bom, gente, obrigado, Fernando. É, também, como uma das ações da Ponte, além das redes sociais, tudo, o jogador Renato Cajá também gravou um vídeo para a campanha e nós estamos vendo junto a Federação Paulista que precisa autorizar a possibilidade também de entrar com faixas, com mobilização nos dias dos jogos, mas isso precisa de uma autorização por parte da Federação, no caso do Campeonato Brasileiro, por parte da CBF, mas nós estamos vendo isso. Mas, de qualquer forma, muito importante a adesão da Ponte, do Guarani e também a presença aqui do jogador André Cruz, que tem um instituto que faz um trabalho social e esportivo com crianças, com adolescentes que também estão aqui com a gente. Eu vou passar a palavra, então, para a Liz Cunha, que queria dar aquele retrato um pouco das regiões. Depois nós precisamos também, queremos ouvir a palavra do vereador Bispo Fernando, vereador que ficou aqui a reunião toda, atento, acompanhando, junto com a gente, que tem participado de mobilizações em torno desse tema. Nós também vamos ouvi-lo e vamos ver se tem tempo ainda para alguma outra fala. Está bom? vamos dar essa dinâmica, vamos correr aqui. Tem algumas pessoas também querendo falar. Legal. Eu vou pedir, então, para a Márcia, que é a coordenadora da Intersetorial São Quirino, da região Leste de Campinas, que ela pudesse vir até aqui. Eu não sei se vai disponibilizar o microfone o microfone ou se ela sobe. Cumprimento a todos da mesa. E eu acho de extrema importância esse espaço dado para a gente aqui, que fazemos parte da Comissão de Violência Doméstica do Conselho da Criança e do Adolescente. eu estou nessa comissão e dentro dessa mobilização do 18 de maio há aproximadamente oito anos. E, de lá para cá, a gente foi construindo em rede uma mobilização que desse visibilidade a essa temática. E a gente trabalhou muito para que estivessem acontecendo também nas regiões esses eventos. Como a Alice falou, esse aporte para as ações descentralizadas foi de suma importância. Por exemplo, lá na região de São Quirino, que eu respondo por ela, a gente fez um cortejo, a gente fez uma ação na escola Regina Coutinho Nogueira, que é do primeiro ao quinto ano. Como a professora Ademir falou também, é importante a escola estar presente. e lá são crianças pequenas. E, nessa ação, a gente teve o suporte do Movimento Vida Melhor, representado aqui pela Verônica, e onde as crianças ficam muito interessadas em saber e fazem perguntas. E elas também demonstram, através dos seus desenhos, alguns sinais de abuso sexual, inclusive. E o diretor veio falar conosco da importância daquele evento e pedindo que a gente fosse fazer uma formação com os professores, que muitas vezes não sabem lidar com o fenômeno. E, dentro da nossa região, da região leste, existem outras intersetoriais. A do São Quirino é apenas mais uma. Então, a gente fez essa ação na escola, fizemos o cortejo e tivemos a participação do Conselho Telar numa formação para os profissionais, para os educadores, que aconteceu no CRAS Recanto Anhumas. E eu acho que todos nós, se estivermos juntos, seremos sempre mais. Obrigada. Vou pedir para o Léo vir. O Léo é da região norte, o Léo também é bem experiente nessa temática. Sandra, se você puder também já ficar por aqui, que aí vocês já vão... É só a Sandra e o Léo. Que aí vocês já vão se colocando. Eu me esqueci de falar, mas eu queria aproveitar, só para chamar o pessoal, numa outra ação central que vai ter aqui. No dia 22, no Salão Vermelho, vai ter o Fitatela. Eu acho que o Léo vai falar um pouquinho de como o Fitatela funciona, mas foram os próprios adolescentes aqui de Campinas que pensaram, que organizaram, que vão moderar um cineclube e um debate sobre esse tema. Então, nós vamos ter duas sessões, uma no período da manhã e uma no período da tarde. A da manhã começa às oito e a da tarde começa às uma. Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa. Cumprimentar todo mundo que está presente. Bom, meu nome é Leonardo, sou educador social e estou pedagogo no CPTI, o Centro Promocional T-Lady. Estou aqui representando a região norte. Na verdade, é uma fração da região norte, que é ali o distrito de Nova Aparecida, que está representada na Intersetorial Estrela. A Intersetorial Estrela é um fórum de discussões de profissionais da assistência, da educação, da saúde, de todas as políticas públicas ali do nosso território, que se encontra mensalmente para discutir os problemas da nossa região. A gente vem desde o começo, desde lá em 2006, 2007, a gente sempre participou do 18 de maio no centro. No entanto, em 2013, a gente leva a proposta, enquanto CPTI, levamos a proposta para a Intersetorial de fazer um 18 de maio lá no bairro, lá na região. e levamos a proposta, os profissionais dos outros serviços aceitaram, e aí, então, em maio de 2013, a gente faz a primeira edição do evento lá. Foi um grande sucesso, a gente conseguiu colocar 350 pessoas mais ou menos na rua, levando esse debate do Dia Nacional de Enfrentamento. após o evento, na avaliação, no mês seguinte, os profissionais avaliam que aquele evento deveria ser permanente. Então, desde 2013, a gente vem fazendo isso. Dentro da Intersetorial, a gente criou um grupo de trabalho específico, um grupo de trabalho e estudos sobre violências sexuais, que se encontra no mesmo dia da reunião da Intersetorial, só para discutir as questões relacionadas à violência sexual. Isso acontece também desde 2013. Essas ações foram sendo desenvolvidas envolvendo as escolas. A gente fez visitas aos HTPCs, os professores das escolas da região para levar o tema. Subsidiamos os professores com material, com vídeos, com material escrito sobre. E agora nós estamos em um outro momento. além de continuar realizando o cortejo, o nosso cortejo agora vai ser dia 26, última sexta-feira do mês, às 13 horas, a concentração na Praça da Integração. E subimos ali pela Rua Central, Avenida Central do Padrão Chieda. E, esse ano, a gente está com um diferencial que quem está indo nas escolas fazer o convite para os outros alunos são os educandos do CPTI que estão se preparando. Eles vão às escolas para falar do tema e convidar os demais alunos para participar do cortejo. Antes eram os profissionais, nós que íamos fazer esse trabalho, e agora os adolescentes que estão começando a fazer. O Fitatela também é uma ação que a gente vem trabalhando nessa perspectiva, de envolver o adolescente, que ele tenha autonomia para criar e para construir essa participação. E aí é um evento que, desde o ano passado, é o Exibis que se consiste no quê? É uma exibição de um filme relacionado ao tema seguido de uma roda de conversa. E isso mediado, organizado, todo produzido pelos adolescentes, com nós, enquanto educadores, subsidiando, oferecendo material, toda essa coisa. Então, está muito interessante e muito bacana. E eu queria aproveitar aqui o momento para saudar, muito legal a fala da doutora Raquel, porque, para mim, esse é o cerne da questão. A gente precisa discutir gênero. E aí é uma questão muito séria, porque essa casa, há dois anos atrás, votou uma emenda que proíbe a discussão de gênero nas escolas. e a gente está com a representação da escola aqui, a diretoria. E aí é um impasse. Como que fica essa questão? É uma questão muito séria que a gente precisa debater mais profundamente, porque a homofobia é violência sexual também. O sujeito não ter direito de ser quem ele é pela sua orientação sexual, isso é violência sexual. e esse debate sobre a questão de gênero precisa ser levantado, a gente precisa aprofundar isso, porque não dá para discutir violência sexual sem falar de gênero. Impossível. é só isso. Obrigado, Sônia. Sônia, né? Sandra. Sandra. Boa tarde a todos. Eu sou Sandra Pinheiro Landim, sou coordenadora técnica e pedagógica do Instituto Paulo Freire de Criação Social. Para mim, é um prazer estar aqui hoje para poder falar da minha região, região sul, principalmente porque nós estamos lá no Parque Osiel, no Monte Cristo. E a nossa instituição é uma instituição que eu falo que é a caçulinha da região. Ela começou em 2011, na realidade, nós começamos com a inscrição no CMDCA, no CMAS. Então, o nosso trabalho é tão novinho e eu fico muito feliz de poder dar um depoimento e dizer assim, nós fomos abraçados pela secretaria, pelo CMDCA, pela rede, toda a nossa comunicação com relação à violência das crianças, com relação às necessidades. A gente entra em contato com todos os órgãos e nós temos todas as orientações, informações e apoio. Então, como instituição, nós nos sentimos abraçados e muito cuidados de uma forma muito especial. Nós trabalhamos com 210 crianças, nós temos 56 adolescentes, nós temos 100 crianças só de 9, 10 e 11 anos e nós estamos hoje com uma turminha grande também, de 6, 7, 8 anos. Então, a gente fica muito feliz de poder dizer, nós estamos com elas lá dentro, nós fizemos um trabalho que foi o nosso primeiro de apoio a esse movimento do 18 de maio. Nós conversamos com o pessoal da região e a nossa região é pequena no sentido de... A região sul é grande, mas onde nós estamos localizados, que é o CRAS, Bandeira, é uma região que é muito distante, às vezes, das instituições e é que está centralizada lá no Parque Osiel, que é a MIC, São João do Bosco, Eufratem, e nós temos a Douglas, que é uma instituição também ligada à educação, que é uma creche. Então, a gente conversou com elas e nós tivemos esse apoio de, pela primeira vez, em tantos anos, poder sair no Parque Osiel e poder mostrar para aquela comunidade que existe um projeto tão gostoso no sentido de alertar a população, no sentido de dizer nós amamos as crianças e queremos protegê-las e as crianças também precisam falar e as crianças foram para a rua, tanto uma turminha da Douglas Andriani, que saiu com a gente, nós conversamos com os diretores e nós ficamos muito felizes de poder ter esse momento. Então, para nós, da região sul, principalmente nós, que somos a caçulinha, dessa região, nós agradecemos muito por esse momento e queremos estar mais próximos e, com certeza, até inclusive a escola, nós entramos em contato com a escola do bairro e eles já falaram que o ano que vem vamos estar com a gente nesse momento para poder fazer essa junção e dizer vamos fazer bonito, vamos proteger as nossas crianças. Muito obrigada a todos. Vamos ouvir agora o nosso vereador, integrante dessa comissão. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Eu só quero deixar um recado e agradecer. Eu sempre vou estar presente em discussões como essa. E, antes de eu vir para cá, para a comissão, eu liguei para Brasília para falar com o Roberto Alves, que é o deputado federal eleito aqui, ex-vereador aqui de Campinas, eleito aqui nessa cidade. e ele é o presidente da comissão que leva o mesmo nome lá em Brasília. Inclusive, ele está fazendo um trabalho, distribuindo bastante coisa em escolas, cartilhas. E eu perguntei o que você está fazendo pelo CMDCA de Campinas? Essa foi a minha pergunta. Eu estou indo encontrar com eles. Eu gostaria de saber de você. Ele, olha, pode dar o recado ao presidente, as pessoas que estiverem lá, que já tem algo reservado para o CMDCA. Sabemos que, para que seja colocada em prática política de enfrentamento contra essa praga, que é o abuso, a exploração de crianças, precisa de recursos. Então, essa foi a minha cobrança que eu fiz para ele e como se fazer isso. Agora, com relação ao que falou o pedagogo ali sobre a discussão de gênero, tem hora que a gente é provocada a falar alguma coisa. Agora, há pouco tempo, lá no Rio de Janeiro, o Marcelo Crivello, o prefeito da cidade, ele colocou uma mesa numa escola e colocou de um lado só alimentos da parte de cultivo. Beterraba, cenoura, espinafre, tomate, um monte de coisa. Do outro lado, colocou batata frita, quinder ovo, aquelas coisas que destroem a criança. A hora que colocava numa beterraba a câmera para aparecer e a criança dizer o que era, nenhuma criança sabia. Se colocasse num tomate, tudo bem, é bem conhecido, uma cebola, mas nas outras coisas não sabiam. Mas, nas guloseimas, eles conheciam todos. Tudo que colocavam, quinder ovo, quebra-queixo, chiclete, eles sabiam. O que é isso? Qual o recado disso aí? A criança, nossas crianças hoje não sabem nem discernir entre o coco e uma cebola. Como é que ela vai discutir gênero? Na minha opinião. Essa é a realidade. Nós teremos que cuidar da criança de outra maneira e discutir a ideologia de gênero em outro lugar, não com as crianças. Esse era o meu recado. Obrigado, vereador Bispo Fernando. Esse é um tema realmente controverso. o que ocorreu é que a emenda que proibiu o debate de gênero foi aprovada em primeira votação, com alguns votos contrários, inclusive, meu voto contrário, mas foi aprovado em primeira votação. Na segunda votação, foi retirado de pauta. Então, esse projeto não foi discutido aqui nessa casa, mas não chegou a ser aprovado, mas pode voltar à pauta a qualquer momento. Então, eu queria agradecer muito a presença do vereador Bispo Fernando, que acompanhou toda a reunião, os vereadores que justificaram também ter que sair, o vereador Paulo Haddad, o vereador Zé Carlos. Nós estamos realmente com um problema de tempo, nós temos um outro evento aqui, o interessante seria realmente a gente ter um debate público, uma discussão, mas nós vamos ter que pensar nas próximas comissões uma dinâmica um pouco diferente para estimular isso. Mas, de qualquer forma, a Marília, que é professora da Unissal, pediu para falar, então, a gente passaria aqui para a Marília, anunciar também a presença da Marina Quintanilha, do Conselho Municipal de Juventude, e do Pedro Paulo de Medeiros, do Conselho de Direitos Humanos de Campinas. A gente ouviria a Marília e depois a gente vai concluir aqui os nossos trabalhos. Agradeço pela oportunidade. Boa tarde a todos. No intuito de compartilhar a importância do que vocês estão falando, nós temos lá no Unissal um estudo bastante aprofundado a respeito disso, é um laboratório que se chama Laboratório de Observação da Violência contra a Criança. Ele originalmente fica na unidade de Lorena, outra cidade, mas nós estamos puxando para cá dada a importância do tema. E, assim, só para completar de tudo o que falaram, eu acredito que um dos grandes problemas, aliados, obviamente, à questão da violência sexual e física, até por conta mesmo dos estudos da doutora Viviane de Araújo, guerra, creio que a senhora conheça, não, da PUC São Paulo, que ela diz que o grande mote da violência está no aspecto psicológico, está naquilo que nós não evidenciamos, está naquilo que não é percebido através de sessões no IML. O grande mote da violência está através dos seus princípios, que são tantas vezes ultrajados. Então, fica aí a contribuição e o convite a todos, caso queiram participar de discussões conosco lá no Unissal, serão sempre bem-vindos. Muito obrigada pela palavra. Obrigada. Obrigado, professora Marília. Marília. Então, aproveitando essa fala da professora Marília, acho que o esforço nosso aqui da comissão foi exatamente trazer diversos atores, dar visibilidade a um trabalho de muitos anos aqui na cidade em torno desse dia, que tem sido organizado por muitas entidades, pelo CMDCA, e ouvir um pouco, então, essa experiência e, ao mesmo tempo, reforçar a campanha. Então, muito importante a participação das universidades, da delegacia de ensino, dos clubes de futebol, que também podem nos ajudar principalmente a dar visibilidade ao principal instrumento hoje de denúncia, que é o Disque 100, que vem sendo utilizado não só por conta de violações relacionadas à criança e adolescente, mas outras violações e violências e crimes contra os direitos humanos, então, eu acho que foi muito importante essa nossa reunião da comissão exclusiva para tratar esse assunto e nós vamos dar continuidade. Então, a nossa ideia é estimular, por exemplo, espaços nas universidades, nas escolas, articular, por exemplo, a ida, muitas vezes, de um procurador numa escola ou numa universidade para falar de um determinado assunto ou a ida da secretária para falar dos dados da cidade e como a cidade tem combatido esse tipo de violência, fazer essa articulação para que a gente possa fortalecer essa rede já muito atuante de proteção na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, esse é o nosso esforço. Eu acho que o Rubens quer passar só os vídeos dos dois jogadores que já aderiram e fizeram as gravações, nós vamos divulgar bastante isso nas redes sociais e também outros depoimentos que nós estamos colhendo para ampliar a nossa mobilização. Está certo? Então, vamos passar o vídeo e depois do vídeo a gente considera aqui encerrada a nossa reunião. Eu, Renato Cajá e a nação pontipretana estamos juntos na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. No dia 18 de maio, diga não ao abuso e exploração sexual da infância e da adolescência. Esse é o Renato Cajá. Os pontipretanos conhecem bem. A gente colocou a primeira pontipreta por ordem alfabética, Associação Atlética Pontipreta, depois Guarani Futebol Clube. Só por conta disso. Eu, Fumagalli e toda a nação bulgrina apoiamos a luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. No dia 18 de maio, diga não a toda forma de violência contra a infância e a adolescência. Ótimo. Teve gente que aplaudiu mais empolgada esse segundo. Mas está bom, gente. Muito obrigado pela participação de todas, de todos. Vamos à luta e lembrando todos de amanhã, toda a programação que tem amanhã, o cortejo, as manifestações culturais que ocorrerão principalmente no centro da cidade. Muito obrigado. Obrigado. TV Câmara Campinas 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 Campinas